Tudo sobre arco de violino. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber. Pega papel e caneta e vem comigo até o final, que eu tenho uma surpresa pra você lá no finalzinho. Primeira coisa, não é comprar um arco caro que vai fazer você tocar bem. Não adianta nada, ok? Não adianta. Não adianta. Esquece essa ideia. Não é comprar corda cara, comprar violino caro que vai fazer você tocar bem. Primeiro, o que vai fazer você tocar bem é estudar. É ter um bom professor que saiba te orientar, que saiba ver você tocando e analisar suas dificuldades e criar estratégias pra que você consiga estudar e tocar muito bem. Esse é o primeiro ponto que você precisa saber. Agora vamos pra falar tudo sobre arco de violino. Todas as coisas pra você saber. Bom, as partes do arco é o talão. Essa parte aqui é o talão. O botão, ok? Eu esqueci agora o nome que tem aqui, essa borrachinha que é colocada. E essa parte, não sei se é fatiatura, agora eu não me lembro, desculpa, tá bom? A crina do arco, que é crina de cavalo. Existe também de material sintético, mas não pegou no mercado. Mas mesmo assim, de vez em quando, aparecem umas porcarias por aí. A vareta do arco, que os melhores arcos são considerados os de pau-brasil, mas também podem ser usados outras madeiras pra fazer. A ponta, né? A ponteira do arco, que é essa parte aqui, que pode ser de metal ou de marfim, enfim, ou de plástico. E acho que essas são as partes do arco. Antes de continuar a falar sobre o arco, eu já vou te deixar uma grande dica aqui pra você. A hora que você acabar de assistir esse vídeo, assiste até o final, eu te recomendo assistir até o final, você vai procurar aqui no canal Dicas para Violinistas, o podcast do Dicas para Violinistas. Ou você vai digitar na busca aí do YouTube, podcast Dicas para Violinistas Francisco Silva. Francisco Silva é um arquetier. Eu gravei um podcast, tem uma hora e meia de um bate-papo com um autor de arcos, um arquetier. Ele fala tudo sobre arcos, sobre o peso, ele dá muitos, muitos, muitos detalhes sobre o arco. Você vai querer saber e vai querer ver esse podcast. Não deixa de ver esse podcast aqui quando você acabar de ver esse vídeo. Bom, arco é uma coisa muito pessoal. Às vezes eu posso gostar muito desse arco aqui, tocar, gostar, achar muito legal, mas um colega meu de trabalho, um outro violinista, pode tocar e falar assim, ah, não, não gostei, eu prefiro esse outro aqui que eu posso não gostar. Então, é sempre recomendado que a gente experimente o arco. Mas, presta atenção, isso a gente vai falar para experimentar arcos que vão fazer alguma diferença nessa hora, nesse sentido de experimentar, arcos de 500 reais para cima, pelo menos. 700, talvez, ainda para cima, tá bom? Arcos de entrada de 200 reais, de 300 reais, 500 reais, esses arcos vão ser todos iguais. Não fazem muita diferença. E se você tem um arco desse, não fica triste, não. Começa a estudar e vai guardando dinheiro para depois você adquirir um arquinho melhor. Faz diferença, sim, ter um arquinho melhor. Depois que você está estudando e já tem capacidade de pegar um arco, tocar com um, tocar com outro, e falar assim, poxa, eu prefiro esse, o meu som sai mais bonito. É nítido. Quando a gente tem um arco desse aqui, ó, que inclusive eu estou vendendo esse arco aqui, é do Arquetier Lombardi, esse arco, tá bom? É um arco de 6 mil reais. Manda mensagem para mim se você tiver interesse em comprar esse arco aqui, que eu estou vendendo ele. Vamos ver, manda lá no meu Instagram ou aqui nos comentários. Se eu estiver vendendo ainda, você pode comprar ele, tá bom? É um arco top, de primeira, do Arquetier Lombardi, montado em prata. Essas são as coisas que vão deixando um arco mais caro. Montar com os detalhes em prata, aqui, tá bom? Pode ser a ponteira também de prata, então isso vai encarecendo. Outra coisa que vai encarecendo o arco é o talão. Quando você tem um talão que é feito à mão, que é o próprio Arquetier, como esse daqui, é um talão feito à mão, não é um talão feito por máquina, padrãozão, comprado lá na China, não. É um talão feito à mão, com ébano, uma madeira ébano, certo? O arco, a crina, vai gastando. Então, você precisa, às vezes, trocar a crina do arco. Quando eu devo trocar e quando não? Se o seu arco vale mais de 600, 700 reais, eu acredito que é um arquinho legal, que você já pode pensar em trocar a crina. Talvez não faça sentido por uma crina tão cara, uma crina tão top, porque vai te custar, sei lá, talvez uns 300 reais por uma crina top, 350 talvez, ok? Mas você pode comprar uma crina mais barata, vai durar um pouquinho menos de tempo, e você vai pagar menos na crina e vai ter que pagar para incrinar o arco. Vai ter que levar em um luthier ou um arquetier que faça esse serviço de incrinar o arco, tirar a crina velha e pôr a nova. Quanto tempo dura? De quanto em quanto tempo eu tenho que trocar a crina, Ricardo? A crina, segundo os arquetiers, os luthiers, ela dura, em média, ali, mais ou menos, 200 horas tocando. Então, você vai fazer uma média aí de quanto você toca por dia, por semana, e ver quanto tempo, geralmente, você demora para chegar em 200 horas tocando, ok? Mas os sinais que a crina dá é quando você começa a passar breu e ela não pega mais. Ela não pega. Você acabou de passar breu, toca um pouquinho, já fica sem breu. Ela perde o breu muito rápido. Então, a crina está velha quando acontece isso, tá bom? Quando ela começa a estourar demais, ela começa a estourar muita crina, também pode ser um sinal de que ela já está velhinha e está na hora de trocar. Quanto custa um arco de violino? Você pode encontrar os arcos de violino de madeira, aqueles bem de entrada chineses, que vão custar, sei lá, 200, 300 reais, mas você pode também encontrar arcos de até 15, 20, 30 mil reais, até muito mais. Existem arcos franceses, de nomes, lá que você vai ver no podcast com o Francisco Silva, que custam 200 mil euros um arco de violino, um arco de violoncelo. Assiste o podcast para você ver que é interessante, quanta história legal que o Francisco Silva conta, tá? Ricardo, onde comprar um arco desses daí? Nesses arqueties, você entra em contato com eles e se você entrar em contato com o Francisco Silva, eu tenho arcos do Francisco Silva e recomendo, são bons arcos, vale a pena, tá bom? Conversa com ele lá, fala que você viu aqui no Dicas Pravelinistas com o Ricardo Sander e ele vai fazer um descontinho para você, pede lá para ele, eu espero que ele faça. Arcos iniciantes vão ser arcos aí de, sei lá, de 300 reais até 500, 800 reais, 900 reais. Arcos de 900, de mil reais até 2 mil reais, são os arcos mais intermediários, né? Até 2, 2.500 reais. Acima de 2.500 reais, 3.000 reais, já são arcos profissionais, arcos top, assim, que você provavelmente vai comprar um arco desse e não vai precisar trocar nunca mais. Quais os cuidados que você tem que ter? O cuidado que você tem que ter quando você passa breu é que depois, ó, fica essa... Tá vendo que tá meio esbranquiçado aqui, ó? Ó, ó, vou passar o dedo pra você ver. Acabou de tocar todas as vezes que acabou de tocar, eu ponho um lencinho aqui e passo aqui. Se você fizer isso aqui todos os dias que você tocar o violino, nunca você vai precisar passar nenhum produto. Sempre o seu arco vai tá bonitinho, brilhandinho, bem bonitão. Então, aqui nessa parte aqui, ó, eu costumo, quando ela vai pretejando, né, a cera de carro, você passa aqui, esfrega bem, ela sai. Se não sair aqui também nesse anel, né, aquele Kaol, né, pra produtos em prata, você pode passar ali bem, que ele vai sair bem bonitinho. Se você comprou aqueles arcos mais baratinhos de 200, 300, 400 reais, cuidado. Eu recomendo que você passe uma fita, um durex, né, aqui na pontinha dessa parte aqui, ó. Porque se esse ferrinho aqui, ó, esse ferrinho aqui, você deixar ele escapar, e esses arcos mais baratinhos, acontece isso muito, tá bom? Ele começa a sair, você não consegue pôr mais, você perde isso daqui. Então, e aí não tem mais o que fazer, tá bom? Então, põe uma fitinha ali pra ele ficar bem firmezinho. Manutenção no arco que você tem que fazer também é essa borrachinha. Como o nosso dedo entra aqui, ó, e fica pegando aqui na borrachinha, o que que acontece? Ela vai gastando. Olha aqui pra você ver, ó. Não sei se dá pra ver, mas ela já tá um pouquinho gasta, essa borrachinha. Então, de tempos em tempos, dois anos, um ano, três anos, você precisa também, às vezes, trocar essa borrachinha aqui. Às vezes, o pino, o botão, né, do arco, também pode espanar, ou espanar o mecanismo aqui de dentro, e aí você precisa levar num luthier pra poder fazer essa manutenção. Então, se você é estudante de violino, ou tá querendo começar a aprender violino, eu vou te deixar um presente nesse vídeo, porque você ficou aqui até o final. Se você quer aprender violino comigo, eu vou disponibilizar 30 dias gratuitos, 100% gratuitos, por 30 dias, pra você fazer o meu curso de violino online. Basta pra você acessar. Na descrição desse vídeo tem um número de WhatsApp, um link pra você ir pro meu WhatsApp. Presta atenção, por favor. Você vai entrar no WhatsApp, que tá aqui embaixo, e vai enviar uma mensagem escrita só isso que eu vou te falar. Hashtag Aprender Violino. Você vai enviar essa mensagem, escrito só isso. Não é pra mandar bom dia, paz, Deus, boa noite, obrigado. Não, não, só escreve isso na mensagem. Hashtag Aprender Violino. E aí eu vou te entregar um curso gratuito de 30 dias, com certificado no final. Você vai aprender e vai revisar suas técnicas se você já toca. 30 dias gratuitos, com certificado no final, tem mais de 13, 14 horas de curso. É um curso completo mesmo, muito bacana, pra você rever toda a sua base técnica do violino. Vai lá no meu WhatsApp e eu vou te entregar ele gratuitamente pra você. Vai lá no meu WhatsApp.